Na palavra de Deus está escrito, maldito é o homem que confia em outro homem. Se você é daquelas pessoas que confia 100% no teu pastor ou na tua pastora, após este relato que eu vou te mostrar neste vídeo hoje, a tua visão vai mudar. Eu confesso que este é um dos vídeos mais fortes pela qual eu já postei aqui no canal. Tchau, tchau. Bora comigo para este vídeo. Maragogipe, Bahia 2016. Elisângela Almeida de Oliveira adota como mãe de coração de Jefferson Brandão. A mulher muito simpática e caridosa começa a cuidar de Jefferson, inclusive pagando por sua festa de casamento com Adriane Ribeiro dos Santos. O casal parecia estar vivendo um sonho, mas o que ninguém imaginava era que as intenções de Elisângela com Jefferson de maternas não tinham absolutamente nada. E o fim desta história parou o interior da Bahia. Jefferson Brandão e Adriane Ribeiro dos Santos se conheceram quando ainda eram adolescentes na escola onde estudavam na cidade de Maragogipe, na Bahia. Após se apaixonarem, eles iniciaram um namoro e mesmo a mãe de Adriane sendo contra, eles se mantiveram firmes e lutaram para ter um futuro juntos. Em 2013, quando Adriane tinha apenas 18 anos, ela deu à luz a primeira filha do casal, Grace Kelly Santos da Conceição. E três anos depois, em meados de 2016, ela deu à luz a segunda filha, Ruth Santos da Conceição. Durante os primeiros anos, eles tiveram uma vida de casados morando apenas juntos, mas de fato o casamento não tinha sido oficializado. Então eles decidiram marcar uma data para o tão sonhado dia e começaram também a construir a casa no terreno dos pais de Jefferson. Na mesma época do nascimento da segunda filha, eles passaram a frequentar uma igreja evangélica. E durante um evento religioso realizado em Conceição de Feira, que fica a 40 quilômetros de Maragogipe, Jefferson teria ido sem a esposa, mas acompanhado de três amigos. E foi lá que ele conheceu Elisângela Almeida de Oliveira, que seria uma pessoa de influência dentro da igreja, sendo que algumas fontes afirmam que ela era pastora da igreja. A mulher era casada com Valsir Boaventura Soares e tinha dois filhos que também foram apresentados a Jefferson durante o evento. Uma família agora frequentando esta igreja. As duas famílias rapidamente criaram um vínculo e se tornaram grandes amigos. Quando eles se conheceram, o casamento de Adriana e Jefferson já estava próximo e a princípio o que dá a entender que a cerimônia seria extremamente simples e somente no cartório. Mas Elisângela logo se manifestou para que eles pudessem ter a festa que eles mereciam. Obviamente todos estranharam tanta generosidade, mas Elisângela tinha um álibi. Deus havia lhe mandado para ajudar e cuidar da família de Jefferson, sem falar que ela sentia como se o rapaz fosse o próprio filho, segundo ela. Todos ficaram surpresos, mas ao mesmo tempo muitos gratos. Eles sentiram que Elisângela era uma benção na vida da família, afinal ninguém tão bom assim teria aparecido para eles. E é claro, quando aparece alguém que realmente quer ajudar, a gente fica realmente maravilhado. Todos então estavam muito felizes e empolgados com o casamento. E para o espanto de todos, Elisângela soltou o valor de 15 mil reais para realizar o evento. Aquilo parecia inacreditável, pois muitas vezes nem a própria mãe faz tanto por um filho. O casamento então foi realizado e finalmente Jefferson e Adriane oficializaram sua união. E parecia que uma nova e boa fase se iniciava para aquela família. Com todo esse vínculo estabelecido, Elisângela passou a ter passe livre dentro da casa da família. Mas quando eu falo livre, gente, é livre com força. É livre mesmo. Elisângela como ela morava numa cidade que era 40 quilômetros da cidade de Jefferson. Ela sempre ia para a casa deles e não ficava lá rapidinho. Ela ia para lá e ficava por horas e para piorar. Ela sempre acompanhada de toda a sua família. Com o passar do tempo, as horas de visitas viraram dias e a família de Elisângela também passou a não acompanhada. Chegava o final de semana. O que Elisângela fazia? Ela se mudava de mala e cuia para a casa do casal. Adriane e Jefferson moravam em uma casa muito pequena que mal dava para os membros da família se acomodarem. Então, para agradar Elisângela, sempre que a mulher chegava na casa, o que Adriane e Jefferson faziam? Eles desocupavam a casa com as suas filhas e iam dormir na casa dos pais de Jefferson. Muitos de vocês devem estar pensando que isso era um absurdo. Mas Adriane e Jefferson achavam que isso era um dever deles. Pois a família de Elisângela teriam acolhido eles, teriam pagado o casamento, teriam feito com que aquela família fosse honrada no dia mais feliz de suas vidas. Elisângela também fazia questão e insistia que Jefferson a chamasse de mãe. Com o tempo, Elisângela começou a se aproveitar ainda mais da hospitalidade. E por muitas vezes dizia que era só para ficar no final de semana, mas acabava passando a semana inteira no local. Isso começou a incomodar demais Adriane e Jefferson, que conversaram com ela, dizendo que ela poderia continuar as visitas, mas que agora teria limites, prazos para permanência. Naquele momento, Elisângela teria ficado muito chateada e contrariada. Ela voltou para sua casa. Alguns dias depois, Elisângela retornou a Maragogipe, mas desta vez não ficou hospedada na casa de Adriane e Jefferson. Mas não pense que ela foi para longe, não. Elisângela se hospedou desta vez na casa dos pais de Jefferson. Aparentemente, a amizade entre eles não parecia ter se abalado. E durante o dia seguinte, Elisângela chegou a ir e vir de Conceição de Feira, onde ela morava e tinha um comércio que vendia doces e salgados. Mas ela sempre voltava para a casa dos pais de Jefferson para dormir lá. Ela ia para a cidade dela trabalhar e depois voltava à noite para dormir na casa dos pais de Jefferson. Gente, isso é muito bizarro. Na primeira semana, nada demais teria acontecido. Até que no início da segunda semana, no dia 30 de junho de 2018, uma segunda-feira, Adriane deu à sua filha Gracie um prato de arroz com frango para o almoço e a deixou sentadinha no sofá ao lado de Elisângela. Poucos minutos, a menina reclamou que estava se sentindo mal. Ela ficou sem movimentos e começou a sair secreções da sua boca. E imediatamente, Gracie foi socorrida e levada a um hospital em São Félix, uma cidade ao lado de Maragogipe. Mas por mais que os esforços tenham sido feitos, a menina não resistiu e veio a óbito. A princípio, como os exames de sangue mostrava uma grande quantidade de açúcar no sangue, por isso foi determinado que ela havia falecido em decorrência de diabetes. A causa do óbito, então, foi atestada como natural. A família foi obrigada a viver com isso, mas eles mal imaginavam que aquele pesadelo apenas estava começando. Uma semana depois, em 6 de agosto de 2018, era uma segunda-feira também, Elisângela, que obviamente estava na casa da família, preparou panquecas para o almoço. Estando em casa, somente Jefferson e a filha mais nova, Ruth, de dois anos. Algum tempo depois, Ruth começou a passar mal e também foi socorrida, levada às pressas a uma unidade de pronto-atendimento de Maragogipe. Mas assim como a sua irmã, ela não resistiu e também veio a óbito no hospital. No hospital, um dos médicos teria levantado a hipótese de envenenamento, mas novamente os níveis de açúcar estavam elevados. E como a irmã mais velha tinha falecido por diabetes, eles também determinaram que a causa da morte era natural, pelo mesmo motivo. Os corpos nunca passavam pelos procedimentos necessários e o mais fácil era feito. Ele determinava que a causa do óbito era natural, o que obviamente poupava muito trabalho para quem estava responsável pelos corpos naquele dia. E assim a vida seguia. E se passaram dias, Adriano e Jefferson estavam completamente desolados, tentando se recuperar das perdas repentinas, pois aquilo era realmente completamente inacreditável para eles. Ninguém entendia como aquilo era possível. Então, depois de mais uma semana, em 13 de agosto de 2018, novamente cedo uma segunda-feira, o casal teria ficado a maior parte do tempo sozinhos em casa. Eles almoçaram juntos uma moqueca de fígado que Adriane havia preparado para eles. Tudo parecia tranquilo. Alguém bateu na porta da casa. Eles então foram até a porta e, para surpresa, Elisângela estava lá como eles já imaginavam, oferecendo chocolate quente de sobremesa. O casal, mesmo sem jeito, rejeitou o aparente mimo, pois a verdade é que eles estavam incomodados com o assédio que Elisângela estava fazendo, porque a verdade é que a situação já estava descontrolada. Eles já sabiam que tinha alguma coisa errada acontecendo ali. Eles também se questionavam sobre as coincidências de como tudo ocorreu. Resumindo, suas vidas entraram em um colapso, após conhecerem a boa samaritana Elisângela. Mas olha o seguinte, a mulher incansavelmente insistiu que os dois comessem o chocolate quente que ela prepararia para eles. Mas em todas as vezes o casal rejeitou. Pouco tempo antes de irem para a igreja, depois de muita insistência de Elisângela, Adriane finalmente aceitou a sobremesa. Então por volta de sete e meia, quando já estavam no culto da igreja, Adriane começou a passar mal. Então ela foi socorrida pela UPA de Maragogipe, mas assim como suas filhas, ela não resistiu. Naquele momento o caso finalmente chamou a atenção que deveria, pois em três segunda-feiras seguidas, haviam falecido duas filhas e uma mãe, em circunstâncias misteriosas, que para muitos não faziam nenhum sentido. Sem falar que os três casos tinham várias similaridades, dentre elas foram pouco tempo de intervalo. Todas aconteceram numa segunda-feira e as três vítimas tinham grande quantidade de açúcar no sangue. Sem falar que também tinha perdido o movimento de seus corpos e salivavam excessivamente. De uma aparente coincidência, os casos passaram a ser investigados pela polícia com a possibilidade de ter ocorrido envenenamento. Em 27 de agosto de 2018, foram autorizados os pedidos de exumação dos restos mortais de Grace Kelly, a primeira filha que havia partido há menos de um mês. Logo depois foi exumado, dia 5 de setembro, o corpo de Ruth e em seguida o de Adriane. O fato curioso é que, em ambos os casos, não foram necessárias as retiradas dos corpos e os técnicos recolheram os materiais necessários no local onde elas estavam sepultadas, no cemitério de Najé, em Maragujim. E logo depois, os materiais foram enviados para uma análise. Aberta oficialmente as investigações, em 21 de setembro, sete pessoas próximas das vítimas foram ouvidas na delegacia para uma acariação. entre elas estava Elisângela. No confronto foi notado que a mulher, embora fosse muito próxima da família, ela não aparentava estar triste, pois não chorou em nenhum momento como esperado. E o mais impressionante, ela não compareceu a nenhum dos velórios. E mais uma coisa ganhou grande destaque aos olhos dos investigadores. Os cuidados que Elisângela tinha com Jefferson pareciam demasiadamente excessivos, sem falar que ela fez questão de permanecer no dia seguinte na casa dos pais de Jefferson, afirmando que nesse momento difícil ela queria ficar perto do seu filho de coração. Mas enquanto isso, o cerco contra Elisângela se fechava, pois também foi descoberto que semanas antes da primeira morte, no mesmo dia que Elisângela chegou na casa dos pais de Jefferson, o cachorro da família havia morrido misteriosamente. Dentre os ouvidos em depoimento, além de Elisângela, Valsir, seu marido, também foi um dos interrogados pela polícia. E a suspeita sobre a família somente aumentava. A esperteza de Elisângela era tanta que em certo momento ela acabou afirmando aos parênteses de Jefferson que o delegado do caso havia confidenciado a ela que Jefferson era um homem muito frio, que ele seria capaz de bater uma pessoa no litificador e tomar. A mulher era completamente descompensada. Quando Jefferson ficou ciente dessa suposta fala do delegado, ele obviamente estranhou e foi até o homem questionando se isso era verdade. O delegado do caso imediatamente negou tal história absurda. E a partir do momento é que os holofotes de todo o caso foram focados em Elisângela. Jefferson, inclusive, passou a ter certeza que Elisângela tinha algum envolvimento direto com o que aconteceu com sua família. Já Elisângela, percebendo que estava sendo renegada por ele, passou a olhar para Jefferson com um olhar de ódio, totalmente diferente daquela pessoa carinhosa e amorosa que ela ia se mostrando ao longo de todo esse tempo. Após alguns dias, os laudos dos exames parciais realizados nos três corpos apontaram que, de fato, ambas haviam sido envenenadas por um inseticida de uso agrícola. E também foi comprovado que, em todos os casos, Elisângela estava perto, que ela teria preparado as refeições. Assim, em 11 de outubro, Elisângela e o marido Valsir foram presos e acusados de homicídio por envenenamento de Adriana e suas duas filhas. Logo que a população ficou sabendo que ambos haviam sido indiciados como principais suspeitos por tudo o que havia ocorrido, a revolta foi generalizada. Era só o que se falava naquela região. Inclusive, a população se concentrou em frente à delegacia que teve que ser fechada para evitar uma invasão e um impossível ataque. Na cadeia, Elisângela continuou a vestir sua pele de cordeiro, alegando ser inocente e afirmando que não tinha nenhum envolvimento no que estava acontecendo. Ela, inclusive, contou uma versão diferente afirmando que Adriana e Jefferson estavam tendo uma crise em seu relacionamento e que Jefferson, inclusive, havia agredido Adriana. E antes que tudo começasse a acontecer, ela insistentemente insinuava que o culpado era Jefferson pela insatisfação com o casamento. Mas lógico que a polícia não acreditou nessa história, até porque todos os indícios apontavam para a mulher como principal suspeita. E a polícia então teorizou que o possível motivo de tudo o que aconteceu teria sido um amor platônico de Elisângela por Jefferson. Mas a mulher negou que seu amor por ele fosse além de um amor de mãe. No entanto, depois de tanto ter sido pressionada, Elisângela em um novo interrogatório, finalmente confessou tudo e admitiu que, de fato, tinha envenenado Adriana e suas filhas. porque tinha um interesse em Jefferson e que o fato do casal ter limitado o seu acesso à casa deles teria sido o motivo pelo qual ela resolveu acabar com toda a família. Elisângela Almeida de Oliveira foi indiciada por homicídio triplamente qualificado por um motivo torpe e dissimulação. Rossi foi solto pouco tempo depois de ser preso, pois não foram encontradas naquele momento provas suficientes contra ele. Jefferson Brandão foi o único da família que sobreviveu. Ele terminou de construir a casa onde morava com a sua família e é onde ele continuou a morar. Segundo as últimas notícias, Jefferson teria ficado traumatizado em ter confiado em alguém e levado para dentro de sua casa a pessoa que destruiu toda a sua família. Até o momento, Elisângela ainda não foi julgada e continua sendo mantida presa no complexo penitenciário da mata escura em Salvador. O objetivo desse vídeo é falar para todos vocês. Não devemos confiar em ninguém, vamos confiar apenas em Deus. Claro, eu fico imaginando o nível do trauma que esse rapaz adquiriu com essa experiência terrível. E o pior, que ela se intitulava pastora, líder de uma igreja e fazer uma atrocidade como essa. Gente, novamente eu digo, este vídeo é um alerta. Nós não devemos confiar em ninguém, nem pastor, nem padre, nem ninguém. Nós temos que confiar apenas em Deus e cuidar das nossas famílias. Se você está dando liberdade dentro da tua casa para pessoas estranhas, cuidado, você pode estar correndo risco. Pois o demônio está agindo sobre pessoas que muitas das vezes servem de referência para as outras. Líderes religiosos ou até mesmo parentes. Não confia em ninguém. Cuidado, esse vídeo é um alerta. Então, essa história trágica nos traz uma reflexão. Não devemos confiar em ninguém. É claro que eu espero que a gente tenha aprendido alguma coisa com essa história. Essa história é verídica. Aconteceu ali na Bahia. E esse foi um dos casos terríveis que aconteceu no nosso Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.